Primeiramente, o nosso trabalho está sendo bem intensificado nesse mês, mas é uma temática que a gente trabalha o ano todo, porque nós compreendemos a importância desse direito ser garantido à pessoa idosa. E para isso, nós estamos fazendo uma série de intervenções em todos os centros de convivência dos idosos, dentro do município de Caxias, falando dessa temática. Nós estamos falando também nos meios de comunicação, falando sobre essa temática que precisa ser debatida. Essa temática precisa ser ressaltada todos os dias, porque nós não podemos normalizar a violência contra a pessoa idosa. E às vezes ela começa ali de uma forma sutil, às vezes dentro do âmbito familiar. Então, esse também é um meio às intervenções de conscientizar, de sensibilizar a pessoa idosa para que eles sejam conhecedores dos seus direitos, porque esse direito precisa primeiramente ser garantido dentro dos lares, dentro do âmbito familiar. Nós estamos aqui abraçando a causa do idoso, né? Hoje é o Dia D, Dia Mundial do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E nós do CCI Castelo Branco, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, estamos aqui para levar informação a todos eles, para trocar informação também com eles, esclarecer com eles toda a necessidade que eles têm de buscar ajuda, de se proteger contra essa violência que hoje é a nível mundial. Antigamente a gente não via tanto idoso vítima de violência, mas hoje a violência psicológica é uma das maiores violências que hoje a gente consegue conhecer dentro do nosso município, viver dentro do município com muita violência psicológica contra os nossos idosos. E essa é a forma de combater essa violência, divulgando, fazendo o idoso ter voz e ter vez, levando a informação, levando o conhecimento, para que eles possam, juntos a nós, com o nosso trabalho, se unir para combater a violência contra a pessoa idosa. Bom dia. O importante é que ele diga, ele fale aquilo que ele está sentindo, porque no momento que você chega até o idoso, ele está cheio de direitos, mas ele também tem deveres, né? Então o Estatuto do Idoso, que rege a Lei 10.741, barra 2003, ela dá todo aquele direito para ele no momento que eu chego lá e ele disser que está tudo bem, a gente tem que voltar. A gente não pode agir. Mesmo que a gente esteja sabendo que está havendo aquela violência e tudo, mas se ele disser que está tudo bem, eu não posso adentrar na casa dele para saber o que está acontecendo, porque ele está todo... está tudo. É aí que a gente é barrado, né? Porque nós precisamos de uma delegacia do idoso para proteger eles, porque nós estamos vendo que a violência contra eles está tão grande, Julio Marque, é uma situação que o agressor, ele se acha no direito de fazer acontecer, porque não tem aquela proteção de uma delegacia. Mas a gente está trabalhando em conjunto, polícia civil, polícia militar, conselho do idoso, CREAS, CRAIS, Ministério Público, e aí a gente vai fazendo uma ação para que seja amenizada a situação, porque a gente não acaba, não é isso? O Estatuto do Idoso, ele tem muitas coisas que o idoso não tem conhecimento, que cada vez mais eles vão aprendendo e tendo os direitos, né? É bom. Eu estou entrando agora na terceira idade e estou atrás desses direitos também. E todos aqui, cada vez que passa que tem alguma coisa sobre idoso, eles procuram entender primeiro para depois fazer suas devidas buscas e direitos, exatamente. Nós temos que conhecer o nosso direito e buscar e fazer valer. Por exemplo, se nós vemos um idoso sendo maltratado, nós temos que denunciar, porque é um direito do nosso. Eu conheço os meus direitos, mas aquele que está sofrendo, às vezes, não conhece. Ou conhece e não faz valer por medo, por vergonha, tem medo da família, os filhos, os netos, usam eles o dinheiro deles e eles ficam sem nada. O dinheiro do idoso é para ele, é para alimentação, por remédio. Às vezes, eles veem os netos e eles querem dar para os netos, para os filhos, e ficam sem nada. Então, nós temos que fazer valer o nosso direito. Tenho 93 anos de idade, nunca matei, nunca dei uma pancada, não dei um intrigado nesse mundo aqui. É o mundo de nós viver em paz, dia e noite. Quem faz esse mundo é nós. Você faz o seu e eu faço o meu. Dali faz o dela, dali. Aliás, cada um faça o seu dia para o bem, que é o que nós estamos procurando encontrar.